Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com você? É, traz a energia dessa pessoa pra cá que você está pensando agora, tá? E vamos para o nosso tema. Nosso tema, pessoal, nosso grande tema. Como vai ser a sua semana em relação a essa pessoa, pessoal? Revelação pra sua semana em relação a essa pessoa, tá? Vamos ver? Tudo relacionado a essa pessoa nessa semana, tá bom? Revelação da semana em relação a essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Qual a energia dessa pessoa essa semana pra você? Mentaliza aí, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santo Antônio, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando a vocês, tá? Para participar da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano, tá bom, pessoal? Deixe o seu nome aí, tá? Nos comentários para você receber, participar da nossa cesta de orações, tá bom? Mentaliza o que você quer. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santo Antônio, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos pra opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Qual a energia dessa pessoa essa semana em relação a você, tá? Qual a energia dessa pessoa essa semana em relação a você? Mentaliza aí, vamos saber. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver, pessoal? Mentaliza essa pessoa. Qual a energia essa pessoa está em relação a você essa semana? Qual a energia? Qual a energia dessa pessoa? Lembrando, a opção 1 aqui é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? Vamos desvendar. A pessoa não fala, né? Então a gente tem que saber aqui através das cartas. Porque muitas vezes a pessoa te mostra uma coisa, mas não é aquilo, né, pessoal? Por isso que os oráculos estão aqui, ó. Para nos auxiliar. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção 1 da Nossa Senhora de Fátima, qual a energia dessa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo está em relação a você essa semana? A energia dessa pessoa, gente, é uma energia de comunicação. Essa pessoa gostaria de se comunicar com você, de ofertar amor. Essa pessoa tem sentimentos por você e ela gostaria de te dar algum tipo de notícia importante, tá, gente? Essa pessoa aqui hoje, a energia que ela está vibrando é uma energia de amor por você. E aqui, pra muitos aqui, essa pessoa está sozinha no momento, tá, pessoal? E essa pessoa está vibrando essa energia. Energia de trazer uma novidade, de mudar a vida dela em relação a você. Mudar alguma situação que está mal entendida entre vocês, ok? Eu vejo aqui que a energia que ela está vibrando é essa. É uma energia de uma pessoa um pouco imatura. Por quê? Porque essa pessoa está com muito desejo de te mandar mensagem do nada, entendeu? Eu vejo que tem gente aqui que já não se falava há um tempo. E essa pessoa hoje está vibrando uma energia muito forte, tá, de vir até você. Ela está te vigiando, está querendo saber notícias suas, quer trazer notícias, quer puxar conversa com você, tá? Essa pessoa hoje está vibrando você muito forte na mente dela. Está vibrando uma energia de apego, tá, apego ao passado. Ela está relembrando do que vocês vivenciaram, do que vocês viveram, tá bom? Essa pessoa aqui, ela quer ter notícias suas também, porque ela está com muito apego, quer uma harmonia com você. Quer uma reconciliação. Ela está vibrando isso, está vibrando uma energia de saudade muito forte aqui, tá? Essa pessoa aqui, eu posso falar pra você que ela está acordando pra vida. Ela lembrou de você e ficou triste. Por quê? Porque ela lembrou de alguma coisa que ela fez ou lembrou que você não está com ela, né? E vejo ela querendo tomar algum tipo de atitude. Ela está vibrando, sim, tá? Tomar alguma atitude, mandar mensagem, procurar alguma coisa que essa pessoa quer fazer, tá? E vejo ela fazendo, realmente. Ela quer ter uma conversa com você franca. E ela acredita muito que ela vai sair vitoriosa depois que tiver essa conversa com você. Ou dar uma explicação relacionada a um término, relacionada ao fim de vocês, entendeu? É como se quando você tivesse acabado, essa pessoa não tivesse tido a oportunidade de relatar o que aconteceu. Então eu vejo ela vibrando muito essa energia aqui, de amor, de paixão, de apego, de explicação. Ela quer se explicar, tá? É uma pessoa que ela não consegue, ela não consegue, entendeu? Viver a vida dela, tá? Porque tem uma energia muito grande de arrependimento em relação a você. Ela se arrepende por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? Eu vejo que ela se arrepende dessa possível separação que vocês tiveram aí. Ela está totalmente insatisfeita, vejo uma decepção muito grande que ela carrega, tá? E um sentimento de culpa. O maior desejo dela, o que ela está vibrando, é uma reconciliação com você. É um compromisso, porque essa pessoa tem amor por você, tem desejo por você ainda, tem apego, tá? Não consegue te esquecer. E hoje essa pessoa se contentaria, pelo menos, com a sua amizade. Tem muitas pessoas aqui que não estão nem se falando mais, entendeu? E essa pessoa, hoje, ela está caindo a ficha, né? A energia dela é uma energia de se reaproximar de você, seja da forma que for, tá? Essa pessoa tem medo de perder você para sempre, entendeu? Esse distanciamento trouxe para essa pessoa momento de reflexão, aonde essa pessoa está entendendo que os maiores obstáculos entre vocês foi ela mesmo que colocou, entendeu? Isso traz dor para ela, traz sofrimento. Por isso eu vejo ela tomando algum tipo de atitude às cegas, sem pensar muito, tomando algum tipo de atitude para tentar compensar tudo isso que ela fez na sua vida. Que ela tem um arrependimento muito grande de ter saído da sua vida da forma que foi, tá? Essa pessoa carrega esse arrependimento. E isso está doendo nela, entendeu? Mas é uma pessoa que não fala, né? Mas na energia dela está vibrando tudo isso. Para você que escolheu a opção número 1, essa foi a energia da pessoa que você pensou para essa semana. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Lembrando a vocês que aqui é uma orientação. A escolha é sua, você tem que fazer o que você achar certo, tá bom? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Em especialidade, na área amorosa. Deixe o seu nome aí no cesto de orações, tá? Deixe os seus pedidos e o nome das pessoas que você gosta, tá? Quero mandar um alô para todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem compartilhado os vídeos. A ganhadora da semana que compartilhou os vídeos também, a segunda ganhadora que mais compartilhou os vídeos foi a Ana Lúcia de Almeida, de Salvador. Aninha, entre em contato aí, tá? Eu vi o sprint, realmente compartilhou em vários grupos, tá? Você ganhou uma consulta completa. Ana Lúcia de Salvador. Gratidão. Opção 2, Santo Antônio. Qual é a energia da pessoa para essa semana, pessoal? Vamos ver a energia da pessoa que você tem sentimentos para essa semana. Vamos ver, mentaliza aí, tá? Viva Santo Antônio. Mentaliza a pessoa aí. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento também, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Qual é a energia dessa pessoa que ela está vibrando por você essa semana? Vamos ver, pessoal? Que energia essa pessoa vibra por você essa semana? Qual é a energia? Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Lembrando que a opção 2 é para quem já teve alguma coisa com esse ser humano aqui. Para você que escolheu a opção 2, qual a energia essa pessoa vibra por você essa semana? Está vibrando. Essa pessoa está vibrando uma energia de possibilidades, exatamente. Essa pessoa está buscando o equilíbrio de ter uma solidez na vida dela, tá? De fazer as coisas diferentes. Essa pessoa está vibrando uma energia de uma segunda chance. Exatamente isso que você ouviu. Essa pessoa quer voltar a falar com você como uma amizade. E dessa amizade essa pessoa tem total convicção que consegue conquistar o seu coração, tá, gente? É isso que esse ser humano está vibrando. Está vibrando o quê? Conquistar o seu coração, pelo menos ter sua amizade para recomeçar. Por quê? É uma pessoa que também tem o arrependimento de ter saído da sua vida. E esse arrependimento traz para essa pessoa um sentimento de culpa, tá, gente? Essa pessoa se sente culpada de ter saído da sua vida. Hoje ela busca um equilíbrio, tá? Por que um equilíbrio? Porque essa pessoa acredita que não vai e não consegue te esquecer. Vocês têm um relacionamento, uma ligação muito forte. E essa pessoa não consegue seguir a vida dela porque ela fica olhando para o passado. Entendeu? E sabe que tem que tomar uma decisão. E ela, hoje, ela vibra um lado mais honesto, tá? Mais lógica. É uma pessoa que está mais ética, tá, gente? Por isso que ela está agindo com sabedoria. E essa semana ela está vibrando uma vontade muito grande de se comunicar com você, tá? É uma pessoa que ela quer celebrar nem que seja uma amizade. Ela quer voltar, tá, a ter uma amizade com você e daí ver o que acontece, tá? Porque essa pessoa tem amor por você. Entendeu? Tem amor. Tem amor. É uma pessoa que não consegue te esquecer e quer um novo ciclo com você. Só que a pessoa entende que se chegar para você falando o que ela quer, você vai negar de cara. Então ela vai chegar pelas beiradas. Mas é uma pessoa que a intenção dela, realmente, tá? Ela buscou a sabedoria. Por isso ela quer o reinício. Ela não está pensando nisso, de mente, falar de boca para fora, não, pessoal. Ela se recolheu, tá? Entrou numa conexão com ela mesma e hoje ela sabe o que é melhor para ela. Por isso que tem esse arrependimento. Hoje ela está com sabedoria. Hoje ela consegue entender que é. Escondeu muita coisa de você, agiu errado. E essa pessoa mantém em segredo a vontade de estar na sua vida novamente. A vontade de ter um relacionamento com você. Entendeu? Só que essa pessoa tem muita dificuldade de se declarar. Entendeu? E essa pessoa, realmente, ela tem um sentimento de culpa por alguma coisa que fez a você no passado. E hoje ela fica mais reflexiva. Por quê? Depois que ela fez essa reflexão na vida dela, ela entendeu que muitas das coisas que aconteceram na vida dela é culpa dos próprios fatos, dos próprios argumentos, das próprias decisões que ela tomou. Entendeu? Sei que hoje ela quer consertar isso. Gente, essa pessoa quer um relacionamento com você de novo. E ela pede muita ajuda ao lado espiritual. Para ter um possível retorno com você. E um retorno com mais solidez. Um retorno honesto, com lógica, com ética, com amor, com desejo. Essa pessoa, de novo, vem uma energia muito forte de arrependimento. E está doendo muito nessa pessoa. É como se aqui a energia dela, ela está querendo a família dela de volta. Ou querendo o sonho de concretizar a família dela novamente. E ela quer uma nova chance no amor. Essa pessoa, gente, ela quer um compromisso, quer uma reconciliação com você. É energia dela. Mas, de novo, eu falo, ela tem dificuldade de falar isso para você. Entendeu? Ela está vibrando isso. É energia, tá, pessoal? Ela pode não te falar, mas isso é o que ela deseja. E aqui, essa pessoa acredita que vai ter vitórias, que vai conseguir isso. Ou cedo ou mais tarde, ela tem o entendimento que vai ter uma notícia favorável que vai, sim, reaproximar vocês, tá? Ela entende que ela vai ter vitória, vai ter triunfo sobre isso. Porque você é o desejo da vida da pessoa, você é o desejo realizado e ela entende que as coisas estão no caminho certo. E que, logo, logo, você e ela vão estar num elo de novo, pessoal. Essa pessoa está acreditando que vai retornar para a sua vida. Muito forte essa opção de Santo Antônio, hein? Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Temos também a promoção para você que não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? E especialidade na área amorosa. Deixe o seu nome aí no cesto de orações aí, tá? O nome das pessoas que você gosta, o pedido que você quer fazer, a espiritualidade. Escreva aí, tá? Para participar da nossa corrente de rezas, de orações aí, tá bom? É sempre bom, né pessoal, rezar, agradecer, pedir e reconhecer que estamos aqui apenas de passagem. E reconhecer que temos que ser positivos. À medida que você é positivo, você atrai as coisas boas, tá bom? Pessoal, lembrando a vocês, tá? Compartilhe esse vídeo para atingir mais pessoas, para que a nossa mensagem chegue a mais gente, tá bom? Opção 3, Santa Bárbara, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, é um novo amor. Vamos ver que energia essa pessoa está tendo essa semana em relação a você. Que energia ela vai ter em relação a você essa semana, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, tá pessoal? Viva Santa Bárbara! Vamos ver, pessoal. Que energia essa pessoa está tendo ou vai ter em relação a você essa semana. Mentaliza essa pessoa, por favor. Sempre, sempre, três vídeos diários completos para vocês, tá bom? Tem os vídeos rápidos e agora tem os vídeos diários, né? Canal Enigma do Oriente, opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Que energia essa pessoa vai vibrar por você essa semana, né, pessoal? Mentaliza aí essa pessoa. Qual energia essa pessoa vai vibrar por você? Qual energia essa pessoa vai vibrar por você? Para você que escolheu a opção 3, Santa Bárbara, que energia essa pessoa vai vibrar por você essa semana? Pessoal, é uma energia, preste bem atenção, energia de escolha. Essa pessoa que você trouxe para a mesa, ela sabe que ela tem que fazer uma escolha, tá bom? Dentro dessa escolha é que realmente vai ter uma movimentação com essa decisão que ela vai tomar. Eu vejo aqui essa pessoa, ela querendo ter um relacionamento com você, porque tem muito sentimento com você, mas ela sabe que tem que fazer uma escolha. A ligação de vocês é tão forte que assusta essa pessoa um pouco, tá? Mas eu vejo que vai vir uma notícia que vai trazer uma grande mudança, tá? Essa pessoa é uma pessoa um pouco lenta, mas ela vai ofertar estabilidade para você. Ela já faz planejamento de vocês vivenciarem algo a mais. Eu vejo que é uma pessoa que ela age com muita clareza, com muita verdade, tem muita paixão por você e vai sim se permitir se aventurar a ter esse romance com você. Por quê? Essa pessoa já está apaixonada por você, tá? Está apaixonada, é uma pessoa que vai se entregar, eu vejo essa pessoa se entregando a você. Eu vejo vocês alcançando os objetivos ao lado dessa pessoa. E ela vai se doar para conquistar você. É uma pessoa aqui que quando pensa em você, ela pensa com muita alegria, com muita felicidade. E ela entende que o momento é favorável para ela se entregar. Essa pessoa aqui é uma pessoa que você e ela vão conseguir os objetivos de vocês juntos, vocês vão colher juntos. Eu vejo muita felicidade, muito êxito para você e essa pessoa. Aqui vai haver sim um compromisso sério entre vocês. Essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você, ela não te esquece, entendeu? Você já faz parte da vida dela. Por isso que eu falo que vai vir momentos favoráveis para vocês aí. Muita gente vai invejar esse relacionamento, tá? Essa pessoa tem que tomar uma decisão, ela vai se libertar da pessoa, de alguma situação aí, para ser só sua ou só seu. Vejo uma grande oportunidade de você viver o agora com essa pessoa. O melhor para vocês aí, vocês vão viver ao lado dessa pessoa aqui. É uma pessoa que você e ela realmente vão ter colheitas, tá? Vai ser tudo lento, mas vai ser uma coisa duradoura, tá? Vai ser uma coisa real. Vai vir um momento de um se dedicar ao outro. Tem muito amor, tem muita verdade e muita estabilidade. Muita estabilidade para você, essa pessoa. Essa pessoa realmente, ela vem criando possibilidade, tá? Para mudar totalmente a sua vida. Essa amizade colorida vai ter um passo a mais, tá? Para muitos aqui, já acontecem coisinhas entre vocês aí, tá? E realmente vai virar um relacionamento. Muito forte a opção 3 aqui, tá? Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo para que possa ajudar mais pessoas, tá bom? Eu sou Igor Silva, de Niterói para o mundo. Quero mandar um anô para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Cabo Frio, Búzios, Inoã, Baixada Fluminense, Copacabana, Barra, Recreio, Ipanema, todo o Rio de Janeiro ligado no canal Enigma do Oriente. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários, coloque o seu nome para o sexto de orações, tá bom? Lembrando a vocês da promoção de 5 perguntas, hein, pessoal? Tá acabando a promoção, hein? São 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, tá bom? Então, vamos lá? Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Mentaliza aí, por favor, opção 4. Vamos ver, pessoal, aqui na opção 4. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos ver quais são as intenções dela essa semana com você. vibrações, né, pessoal? O que que essa pessoa tem em mente? A vibração dela, a energia dela em relação a você? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Então, pessoal, essa pessoa tá vibrando por você uma paixão muito forte, tá? E vai ter que fazer uma escolha também, igual o número 3. Essa pessoa aqui é uma pessoa que essa amizade mexe muito com a cabeça dela. Ela gosta do seu carinho, da sua atenção, tá? Eu vejo que é um relacionamento também kármico. Muita paixão, muito desejo. Vejo o renascimento do amor. Compromisso, tá? Relação séria entre você e essa pessoa. É uma pessoa aqui, gente, que ela realmente, realmente vai se jogar na sua vida. Vai ser o início de um relacionamento aí com muito equilíbrio, com muita paixão. Não é ilusão da sua parte. Chegou a sua hora de ser feliz, tá? E vejo casamento, relacionamento, a carta do Papa, a espiritualidade ajudando. As... Olha só, um, dois, três as, pessoal. Carta do Papa. Meu Deus do céu, hein? Chegou a sua hora. Agora você vai desencalhar, hein? Uhul! Agora você desencalha, porque, olha só, é uma pessoa que vai querer um relacionamento sério com você, com muita clareza, com muita honestidade, com atitude. É uma relação que vai dar certo. Vai ter relacionamento, quatro cartas de relacionamento, de início, de namoro. Não tem nem muito o que ler, fica até emocionada. Se a pessoa pensa muito em você, eu vejo aqui que o melhor pra vocês está por vim. Chegou a sua hora. Vai desencalhar, hein? Felicidade, êxito, confiança, compromisso, relacionamento seguro, pessoal. É uma pessoa que veio, veio realmente, através da espiritualidade, tá? Em vez que essa pessoa vai superar qualquer momento difícil ao seu lado, é uma pessoa que vai ser a sua parceira ou o seu parceiro ideal. Não fale da sua vida pros outros, vive esse relacionamento, se proteja contra o olho grande, contra a inveja, porque você realmente vai mexer muito com a cabeça dos fofoqueiros aí. Os fofoqueiros vão ficar doidos, entendeu? É, gente. Chegou a sua hora. Nossa Senhora Aparecida, ó. Nossa Senhora Aparecida é demais. Relacionamento sério pra você aí, tá? Que escolheu a opção número 4. Parabéns. Não tem muito o que ler, que eu fiquei até mega emocionado. Entendeu? E realmente aí, ó, o desejo que a Nossa Senhora Aparecida traga esse amor pra você da melhor forma possível. Esse é o canal Enigma do Oriente. Coloque o seu nome no sexto de orações, no sexto de rezas aí, e agradeça desde já a Nossa Senhora Aparecida por esse amor aí. Gratidão. e agradeça desde já.